E aí, chegou o momento de você tirar suas dúvidas com um profissional da área de medicina. É o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E o doutor Carlos Kruzik já está aqui, hematologista. Doutor, tudo bem? Eu acertei seu sobrenome ou não? Acertei. Acertei? Ufa! Doutor, muito obrigado por atender aí e estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço, convite. O telefone já está aberto, 2534-1234. Você pode ligar para nós e perguntar para o doutor, tirando as suas dúvidas. Bom, vamos começar já, iniciando a saber um pouquinho quais são as doenças que acometem no sangue. Eu fiquei sabendo da notícia mais detalhada hoje cedo a questão do Pelé, que agora ele está fazendo hemodiálise também. Não sei se o senhor está a par, teve um problema renal. Mas quais são as doenças, doutor, que acometem o sangue, assim? É, o caso do Pelé, aparentemente, né? Eu também estou acompanhando pelas notícias na televisão, mas parece ser uma infecção que ele teve do sistema urinário, depois da retirada de um cálculo, de uma cirurgia. Não é o tipo de doença que o hematologista trata, né? Correto. Ele está agora com problema renal, fazendo hemodiálise, então geralmente é o nefrologista, o urologista que estão acompanhando esse tipo de coisa. As doenças do sangue são diversas doenças, são muito diferentes uma da outra. A gente pode dividir primeiramente, bem grosseiramente, assim, nas doenças benignas e malignas, porque a gente trata doenças malignas, alguns cânceres do sangue, acho que a leucemia é o principal exemplo. Agora, eu acho que para a gente falar em doença do sangue, a gente tem que falar um pouquinho de onde o sangue é produzido e qual que é a função das principais células do sangue. A fábrica do sangue, ela fica dentro dos nossos ossos. Então, é o que a gente chama de medula óssea. No adulto... Carlos, quando você fala fábrica, assim, a gente, literalmente, a gente vai fabricando ao longo da vida, vai fabricando o sangue, né? Vai fabricando. As células, elas têm um período, as células do sangue é um período em que elas vivem, depois elas morrem e essa fábrica vai repondo essas células. Isso. Essa fábrica fica dentro dos ossos. Então, no adulto, principalmente nos ossos maiores, né? Então, por isso que quando a gente vai fazer uma análise da fábrica do sangue, a gente tira uma amostra ou do osso aqui da bacia, geralmente aqui atrás, ou do externo. Mas todos os ossos longos, inclusive o crânio, lá dentro fica a fábrica do sangue, que é a chamada medula óssea. Quando a gente fala de transplante de medula óssea, a gente está falando exatamente da fábrica do sangue. E isso contém todos os ossos? Tem em todos os ossos. À medida que a gente vai crescendo, né? No adulto, vão ficando menos ossos que vão fabricando, né? Na criança são vários. No adulto vão ficando menos ossos. Mas ao longo da vida a gente vai estar sempre refazendo o sangue. As células vão... as mais velhas vão sendo retiradas e as outras vão sendo fabricadas. Perfeito. Estamos ao vivo aqui. Você pode ligar e participar também. 25-34-1234. 25-34-1234. E fazer sua pergunta para o doutor, tá bom? Tem pergunta, Mônica? É isso? Tem, tem pergunta sim. A Cláudia já havia enviado aqui pra gente, perguntando sobre a doença talassemia. Primeiramente, se é benigna ou maligna, que o senhor disse, né? Que divide em dois casos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa doença, que muitas pessoas podem não conhecer. Mas ela gostaria de saber o que o senhor recomendaria, e o que o senhor tem a dizer para um casal portador dessa doença, que deseja ter filhos. Entendi. Olha, assim, para a gente... Para eu tentar explicar um pouquinho sobre a talassemia, a gente pode falar que as células do sangue, a gente divide ela em três tipos, três séries, bem grosseiramente, assim, para tentar simplificar um pouco. Tem a parte vermelha do sangue, que ela é responsável por pegar o oxigênio nos pulmões e levar para os outros tecidos. A parte branca é responsável pelas defesas do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma infecção, uma bactéria, um vírus, a parte branca que vai fazer a nossa defesa. E as plaquetas que fazem a coagulação do sangue. Então, para não deixar a gente ter uma hemorragia, um sangramento, quando a gente se corta ou quando faz uma cirurgia. A talassemia é uma doença da parte vermelha do nosso sangue. Então, é uma doença dos glóbulos vermelhos, também chamada de hemácias. Então, o que seria? A talassemia é uma doença benigna, não é um câncer nem nada disso. Ela é uma doença hereditária. O que significa isso? São os pais que passam para os filhos através dos genes. E para a gente tentar explicar um pouquinho da talassemia, a célula da parte vermelha que transporta o oxigênio, ela tem uma estrutura onde esse oxigênio é transportado como se fosse um quebra-cabeça. Tem quatro partes. Tem duas cadeias que a gente chama de alfa e duas cadeias que a gente chama de beta. A produção dessas cadeias está com material lá no nosso código genético. Então, a parte alfa no cromossomo 16, a beta no cromossomo 11. Quando eu tenho uma alteração, um defeito de qualquer um desses dois cromossomos, no gene dessas cadeias, eu vou ter uma talassemia ou alfa ou beta. Esse tipo de pergunta geralmente é feito por quem tem uma forma muito leve da talassemia, que a gente chama de talassemia menor. Então, os pais carregam essa alteração muito leve, geralmente não tem nenhum tipo de repercussão para eles, mas se eu juntar o defeito de um com o do outro, eu posso ter uma alteração mais grave, uma forma mais importante. O que eu recomendaria é que os dois pais passassem por uma avaliação com a hematologista para ver realmente se eles têm, qual que é o tamanho disso, para poder fazer melhor um aconselhamento genético, para eles estarem cientes do risco que eles podem ter de ter uma criança com uma forma mais grave. Doutor, a Andressa Ribeiro tem 16 anos, do Caxambu, está perguntando o seguinte, ela adora comer tomate com sal, mas a avó diz que vai afinar o sangue, ela quer saber se isso é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade. Não, não vai afinar o sangue. Geralmente, quando as pessoas falam em afinar o sangue, eles estão falando em alguma coisa relacionada exatamente à coagulação. Então, por exemplo, quando a gente usa o AS, a aspirina, fala assim, ó, está usando o AS para afinar o sangue. O que o AS faz? Ele bloqueia uma parte da plaqueta para não deixar as plaquetas juntarem e fazerem um tampão, né? Certo. Então, ele diminui a coagulação do sangue. Então, isso é importante para alguém que já infartou, para não entupir a artéria de novo. Então, ele tem uma função assim mesmo, a aspirina para... A aspirina tem. E a gente tem outros anticoagulantes. Não é aconselhável, né? Quer dizer, a não ser por orientação médica, o uso da aspirina. Não, não. Isso tem indicações muito específicas que o médico vai indicar. Mas o tomate com sal... Pode, não precisa abusar também, né? Para a Andressa, não precisa abusar. Não há essa pressão alta. Exatamente. O abuso de sal... É, o abuso tem... Para ficar mais claro, né? Não desmitindo, a avó, né? A avó tem razão, porque o uso do sal não é... No excesso, não é bom. Não é saudável. 25341234, 25341234, você participa ao vivo com a gente, pode ligar e fazer sua pergunta. Olha, agora tem pergunta aqui sobre anemia, mas eu também vou aproveitar e perguntar. Porque a minha mãe, agora que eu já estou gordinha, ela não fala mais nada. Mas quando eu era bastante magrinha, ela falava, come direito, menina, senão você vai ficar com anemia. Que lá disse que eu já tive muita questão de anemia aí, quando criança. Sua alimentação basta aí para controlar essa questão de anemia? Olha só, é... É quantidade, né? É quantidade? A primeira coisa é assim, o que é anemia? Quando a gente falou em talassemia, talvez eu até devia ter dito isso. A talassemia, esse defeito na produção das células vermelhas, ela causa exatamente uma anemia. Então a talassemia é uma das causas de anemia. Então eu tenho inúmeras causas de anemia. Uma das causas, a mais comum de todas, é a deficiência de ferro. Então quando a gente é muito novinho, a criança muito novinha, se ela não ingerir a quantidade adequada de ferro, ela pode ter uma anemia. Então assim, talvez nesse caso faça algum sentido. Isso no adulto já não é tão verdade. É muito difícil um adulto ter uma anemia por deficiência de ferro só pela falta de ingestão. Mas na criança, principalmente na criança mais nova... Na criança até quantos anos, assim? Olha, na criança talvez aí até uns oito anos, mais ou menos, isso é o mais importante. Mas não é realmente a quantidade de comida, né? É ter uma dieta adequada para cada idade. Exatamente. Na criança muito novinha, o mais importante é o leite materno. O leite materno já vai ter a quantidade de ferro adequado e o ferro de uma forma que é mais fácil da criança absorver. Eu vou falar um pouquinho, né, doutor, sobre a leucemia e a leucemia aguda que as crianças acabam acometendo as crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo o tratamento hoje e por que que isso acontece também. Olha só, a leucemia aguda, ela já entra naquele grupo de doenças malignas que a gente falou, né? A leucemia aguda, então, é um câncer no sangue e é um câncer muito agressivo, né? Porque é uma célula que já está circulando e quando a gente usa o termo aguda, a leucemia que é aguda, é exatamente aquela leucemia que aparece e se desenvolve muito rápido. A leucemia aguda é o câncer mais comum da infância, né? Tem vários subtipos diferentes, mas se a gente for colocar dentro do que é mais comum, o tratamento, o principal tratamento feito é a quimioterapia e, em alguns casos, seguida do transplante de medula óssea. Para aquela criança que tem um doador, o transplante de medula óssea. A gente tem que deixar claro que, na criança, a leucemia aguda tem uma curabilidade, né? Ela é curável, a gente consegue, muito alta. Muito alta. Muito alta, acima dos 80%. No adulto, isso já não é tão curável assim, né? Já é uma doença um pouco mais grave. E aí, no caso, o transplante, ele é essencial, tanto na criança como no adulto? Ele não é essencial. Em alguns casos, ele é indicado, em outros casos, ele não é necessário. Então, é como se fosse assim, a gente faz o tratamento com quimioterapia e, em alguns casos, o transplante vem como uma consolidação do tratamento. Entendi, entendi. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Depende muito do tipo. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Estamos ao vivo, você pode fazer a pergunta, pode ligar e tirar a sua dúvida, tá bom? Estamos ao vivo aqui. O telefone tá na tela, 25, 34, 1, 2, 3, 4. Tem pergunta com a Mônica Camulesi. Vai lá, Mônica. Tem pergunta, acabou de chegar, ela ligou aqui pra gente. A Sueli da Paulista, ela diz aqui que o filho dela tem 9 anos, nasceu com um traço, é isso, Maria? Um traço de anemia, porque ela tem o traço. É assim que fala, doutor? É mãe pra filho, é isso? É, é um termo utilizado pra talassemia. Provavelmente tem... Ela diz aqui, a criança toma ácido fólico há 4 anos, ela quer saber se só o traço pode causar algum problema ou se isso é normal. Então, é o seguinte, olha só, quando a gente fala no traço, geralmente, existem, principalmente, mais comum, duas doenças que a gente vê no nosso meio bastante, que é usado esse termo traço. A talassemia é uma delas. O que que é? É, eu tenho alteração genética lá, muito leve, que é o que a gente chama tecnicamente de talassemia menor e que popularmente é chamado de traço talassemico. Então, isso não vai piorar, nasceu com o traço, vai morrer com o traço de outra coisa, não vai ter problema. O que que é muito importante nesses casos? O aconselhamento genético, porque uma pessoa que tem o traço, se casar com outra que tem o traço, pode juntos ter um filho com uma forma mais grave. E a anemia falciforme, né? Que é outra doença comum no nosso meio, né? E que também... Qual que é a diferença, pra gente entender, da anemia que a gente tava explicando agora há pouco? Da talassemia pra anemia falciforme? Isso. Basicamente é o seguinte, os dois têm uma alteração genética, elas são genéticas. Quando eu falei desse quebra-cabeça, dessas pecinhas que formam a molécula da hemoglobina que transporta oxigênio, a talassemia é uma alteração que diminui a produção dessa molécula. E a anemia falciforme é uma alteração que altere essa molécula, ela produz, mas ela produz uma molécula defeituosa. Então, isso vai ter uma série de implicações, são duas doenças bem diferentes, mas no caso do traço, geralmente a pessoa não tem implicação nenhuma. Ela vai ter também uma vida normal, mas também, assim como o traço talassêmico, tem que ter uma orientação em relação a ter filhos. O uso do ácido fólico no traço talassêmico, ele é muito difundido, mas na grande maioria das vezes ele não é necessário, tá? Ele é necessário em algumas situações específicas, como por exemplo, durante a gravidez. Mas no geral, não é necessário usar, na verdade a pessoa não precisa de remédio nenhum. 18 horas e 47 minutos, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Você vai poder participar ao vivo, 25341234, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Oi, Inês. Oi, Inês, tudo bem? Qual o seu bairro? Jardim Sônia. Jardim Sônia. Pode fazer a pergunta para o doutor Carlos, fique à vontade. Eu queria perguntar para o doutor, que medicamento que ele recomenda para talassemia e que alimento a gente deve se alimentar? Boa pergunta, muito obrigado pela participação. Olha, Inês, em geral, de forma geral, não é necessário nenhum tipo de medicamento para o traço talassêmico, né? A alimentação também é normal, né? Se a gente tiver uma forma mais grave de talassemia, né? Que a gente chama de talassemia intermédia ou a talassemia maior. No caso da talassemia maior, geralmente se manifesta desde a infância, com necessidade de transfusão. Aí existe um tratamento bem específico para isso. Mas as pessoas que geralmente descobrem uma talassemia quando já são adultas, nunca tiveram nenhum problema relacionado a isso, elas têm geralmente um traço talassêmico, não precisam de tratamento, de nenhum remédio e podem ter uma alimentação normal. É recomendável que tenham uma alimentação saudável como qualquer outra pessoa. Perfeito. 25341234, estamos ao vivo e você vai poder fazer a sua pergunta. Pode ligar, o doutor Carlos responde para você a pergunta. Chegou outra pergunta pelo telefone, só que a Maria escreveu aí para você, né, Mônica? Chegou o Antônio do Morumbi, ligou aqui para a gente, mas ele está perguntando sobre outra especialidade, que é a especialidade aí de cardiologia, perguntando sobre arritmia, né, quer saber de tratamento, então tem que procurar o outro especialista, nesse caso não é quem trata as doenças do sangue, né doutor? Não, a relação que tem aí com a gente em muitos casos é que existem algumas arritmias, né, que aumentam o risco de formar um trombo no coração e esse trombo se desprender e às vezes ter um derrame, alguma outra coisa. E muitas vezes o hematologista entra para controlar o uso do anticoagulante, para não deixar formar esse trombo, né, mas assim, especificamente sobre as arritmias, aí ele precisa procurar um cardiologista que vai ser a pessoa mais indicada. A dona Ângela está perguntando, doutor, ela acorda todos os dias, praticamente, ela está dizendo aqui, com formigamento. Ela acha que isso faz parte da circulação e está ligado com o sangue. Ela pergunta se tem alguma doença ou tem algum problema, mas quase sempre ela acorda com os braços, são os membros, né, os braços e as pernas formigando. É, esse sintoma de formigamento a gente chama de parestesia, né. Tem muitas doenças diferentes que podem causar. Geralmente isso é uma alteração neurológica, né, é a inervação, no caso dos braços, a inervação dos braços, que vai ter uma alteração sensitiva e que a gente sente essa sensação de formigamento. Existem raras doenças hematológicas que podem causar isso, mas em geral, o que eu recomendaria é que ela procurasse um neurologista para estar investigando isso melhor, e aí ele pode direcionar melhor o tratamento ou um outro especialista se for o caso. Perfeito. Olha só, agora a pergunta é da Joana. Ela quer saber, então, quando decidir se uma pessoa precisa fazer a transfusão, doutor, se ela tiver a talassemia? Geralmente, a pessoa com talassemia que precisa de transfusão, isso vai se manifestar muito cedo. E como a doença é genética, a criança já nasce com aquilo, então, muitas vezes, assim que ela nasce, ela já é muito anêmica e vai precisar da transfusão. Então, essa transfusão, ela vai ter que ser contínua? Vai ter que ser contínua. No caso da talassemia maior, que é um dos casos mais graves de talassemia, ela vai transfundir desde bebê, se não for tomada nenhuma outra atitude, nenhum outro tipo de tratamento, até ela morrer mais velha. Um tratamento, por exemplo, para evitar isso, é o transplante de medula óssea. Existem alguns casos de talassemia, que a pessoa tem um doador e pode fazer o transplante de medula óssea. Mas, geralmente, logo na infância já aparece. O que vai definir a necessidade de transfusão é o grau de anemia. O tamanho do defeito do gene, que às vezes a gente não precisa nem do exame para ir lá ver essa parte genética, como que é, vai estar diretamente sendo mostrado pelo exame de sangue, porque é o tanto de anemia que ela vai ter. E aí a gente pode definir a necessidade de transfusão. A Ângela Siqueira Vila Monteiro está perguntando que na doação, no caso, da medula, se o nosso organismo repõe a parte doada, doutor. Ele repõe, isso aliás é muito tranquilo. Geralmente na doação da medula, o nosso interesse é colher as células-tronco da medula óssea. São células-tronco que vão dar origem apenas às células do sangue. E a gente faz isso ou colhendo direto no osso da bacia, onde eu falei que tem a fábrica, ou a gente usa um remédio que estimula a circulação dessas células no sangue e aí a gente põe essa pessoa numa máquina que o sangue passa dentro dela, que chama máquina de aférise, e ele colhe essa célula e o sangue volta para a pessoa. Em relação à própria fábrica repor isso, é muito tranquilo, não tem problema nenhum. Perfeito. 25341234, você participa ao vivo, telefona para nós, pode ligar e participar ao vivo. E tem pergunta chegando com a Maria e tem pergunta também na internet, né, Manda? Mais perguntas. Agora do Diego Alves. Qual a melhor alternativa para substituir a transfusão de sangue, doutor? Tem essa alternativa? É, olha, assim, uma alternativa para substituir hoje a transfusão de sangue a gente ainda não tem, né? O que a gente tem hoje é que todos os componentes do sangue, eles são transfundidos de forma isolada. Então o que eu posso fazer muitas vezes é só transfundir aquela parte do sangue que está faltando, né? Eu não preciso, não se faz mais como se fazia há muito tempo atrás de transfundir o sangue todo, né? Colher o sangue de uma pessoa e transfundir em outra. Hoje todos os componentes são separados e eu transfundo apenas o que está faltando. O que eu posso fazer em alguns casos é usar, eu posso evitar a transfusão tentando usar, por exemplo, a pessoa está com sangramento e está com deficiência de ferro. Eu vou repor o ferro e vou tentar evitar dessa forma, vou tentar fazer o organismo produzir para tentar evitar a transfusão. Agora, quando a gente tem alguns casos que são dramáticos, com anemias mais importantes, que a pessoa está sangrando, está numa situação muito ruim, ainda a transfusão é a melhor alternativa e que fique muito claro que a transfusão, hoje em dia, ela é bastante segura. Ela tem os seus riscos, mas ela está cada vez mais segura, né? Então, assim, ela ainda salva muitas vidas aí dentro do hospital. Já cabe até a conscientização para a doação de sangue, que é muito importante. Nós estamos no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Forcedores de Cana, aqui de Piracicaba, tem a pergunta da dona Aparecida lá no centro sobre GCPD. O doutor já vai responder já. Vamos atender primeiro o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? A Laura. Oi, Laura, tudo bem? Qual o seu bairro? Pira-se Camerim. Pira-se Camerim. Pode fazer a pergunta para o doutor, fique à vontade. Só que eu queria saber, porque eu tenho muitas dores nas pernas, eu já procurei o Vasco e minhas varizes estão tudo normal. Só que eu queria saber o que é astenia muscular. Isso é da área do doutor aqui. Astenia muscular? Ela está na linha? Alô? Oi. Oi. Repete só o nome que você gostaria de saber, é? Astenia muscular. Perfeito. Muscular. Muscular. É, astenia é um termo que a gente usa para aquela pessoa, a gente fala que a pessoa está indisposta, que está sem vontade de fazer as coisas. Se a gente tentar traduzir aí, né, astenia muscular, seria uma indisposição dos músculos, não faz parte das doenças hematológicas, né? Se tiver alguma dificuldade aí do músculo em se contrair ou em alguma outra coisa nesse sentido, talvez o profissional mais adequado para estar avaliando isso é o neurologista ou o ortopedista. O que a gente tem, na verdade, né, relacionado à área hematológica, é que muitas vezes a pessoa com anemia, né, como ela não tem a quantidade de células suficiente para levar o oxigênio para os tecidos, ela pode, quando ela começa a caminhar, fazer um esforço maior, ter dores nas pernas, ter dificuldade para caminhar, ter um pouco mais de falta de ar, e a gente usa o termo astenia, quando ela começar a ter. Então, a astenia, em geral, é um sintoma de anemia, né? Quando eu tiver uma anemia que começa a ter um comprometimento maior, eu posso ter a astenia. Do corpo, daí... Eu posso ter a astenia como um dos sintomas. Perfeito. Então, vamos responder, então, a dor aparecida do centro. Eu gostaria que o doutor explicasse o que é deficiência de G6PD. É isso, né? Isso, é isso. A deficiência de G6PD, a G6PD, é uma enzima também da célula vermelha. Certo. Então, quando eu tenho deficiência dessa enzima, também é uma doença hereditária, né? E quando eu tenho uma deficiência dessa enzima, tem algumas situações que podem precipitar a destruição da célula vermelha. Então, por exemplo, tem algumas medicações que a pessoa com deficiência de G6PD, ela não pode usar. Por quê? Porque quando ela usa aquela medicação, a célula vermelha, ela arrebenta, né? Ela morre. E aí eu vou ter anemia. E é um quadro geralmente agudo, né? Porque eu uso a medicação, aparece aquela anemia e a pessoa pode começar a ter sintomas relacionados à anemia, né? A astenia, falta de ar, cansaço, uma sonolência excessiva. Mas a deficiência de G6PD é uma deficiência de uma enzima hereditária e que pode causar anemia diante de algumas situações. Correto. Perfeito, então. Chegamos, então, ao final do quadro Saúde agora. Eu quero agradecer, doutor, muito obrigado pela sua presença e sua participação, viu? Eu que agradeço. Espero recebê-lo novamente. Obrigado, Mônica. Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Forocedores de Cana, aqui de Piracicaba.